Quem foi indiciado foi o proprietário da casa, à beira do lago Corumbá 4, que alugou, emprestou essa casa para o jovem, para o Paulo, João Paulo Vieira Azevedo Sandri, e que acabou morrendo por uma descarga elétrica. A polícia, ao longo dessas investigações, essa morte aconteceu logo depois do feriado da virada do ano, do Réveillon. Ele morreu devido a essa descarga elétrica porque o dono dessa casa, ele fez uma ligação, uma gambiarra que a gente costuma falar, fez uma ligação clandestina de energia elétrica, puxando da casa dele, à beira do lago, até um flutuante que servia ali, né, de ponto de apoio para os turistas, para as pessoas que estavam ali passando a temporada, passando o feriado. Essa foi a causa da morte. E ele acabou sendo indiciado, o Gladston Tavares da Silva Filho, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas também por fraude processual. Porque ao longo das investigações, ele teria passado informações incorretas sobre exatamente onde as coisas aconteceram, tentando induzir ao erro a perícia. Só que a perícia, no trabalho bem minucioso, descobriu exatamente o que aconteceu e ele, além de responder por esse homicídio culposo, essa negligência, fazer essa ligação clandestina, acabou tirando a vida de alguém. Ele também responde por fraude processual. O inquérito já concluído pela polícia, pela polícia civil, pela delegacia de Abadiani, já remetido ao poder judiciário. Fred. Obrigado pela sua participação. A Mônica volta conosco daqui a pouco. É a tal da gambiarra. Não funciona. Em tudo. Não funciona. Não funciona. Inclusive, nós temos uma entrevista com a delegada que vai falar sobre esse caso. Pode pôr no VT pra gente. O dono do flutuante foi indiciado por homicídio culposo, visto que houve negligência por parte dele, por fazer instalações elétricas proibidas, que levavam energia elétrica da residência até o flutuante. O réu também foi indiciado pelo crime de fraude processual, visto que usou de meio artificioso para que a perícia não descobrisse que ele havia feito essa ligação de energia elétrica que foi constatada pela perícia. E hoje o caso foi encerrado e ele foi indiciado pelo homicídio culposo, onde não há intenção de matar e por fraude processual, por processão no processo.